Olha aí, rapaz, agora eu vou ao vivo com ela, Natália Amaral, para trazer para a gente as atualizações do nosso portal O Dia. Boa tarde, Natália, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Valbeste, boa tarde aos telespectadores da O Dia TV. Bom, a gente tem um dos destaques do portal O Dia de hoje, é que somente no mês de janeiro, 20 escolas de Terezina foram denunciadas por se recusarem a aceitar alunos com autismo e outros transtornos, como TDAH, dislexia e hiperlexia. As denúncias foram recebidas pela Associação Prisma, que existe há dois anos, e aí é uma associação formada por pais de crianças que possuem alguns transtornos, e os números revelam que foram 11 escolas municipais, 7 particulares e 2 estaduais que não queriam receber alunos aí com esse perfil. Além disso, algumas dessas unidades recusaram receber os alunos, alegando que a cota para crianças com deficiência já havia sido preenchida. E a gente sabe aí que esse argumento contraria a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, que estabelece que a recusa da matrícula é considerada crime de discriminação. Inclusive, Valbert, essa associação esteve em uma escola pública no bairro Parque Piauí, e a presidente e a advogada da associação foram convidadas a se retirar da escola pela diretora que assinou a segurança e pediu que a presidente e a advogada saíssem da escola. Ou seja, ela está errada em todas as situações. Isso, isso. Bom, da forma mal educada que ela se dirigiu para essas profissionais em busca de melhoria para a educação dessas pessoas que precisam, que necessitam dessa educação, que tem por direito a ter nessa educação, mas infelizmente, uma pessoa que era para estar preparada para resolver aí esse problema, criou, foi um outro problema com esse constrangimento. Natália. Isso, inclusive, né, o ato aí dessa diretora configura abuso de autoridade, né, pedir que a presidente da associação e a advogada se retirassem, foram escoltadas por um segurança da escola. E aí a reportagem do Portal Dia procurou, né, a SEMEC, a SEDUC e o Sindicato das Escolas Particulares de Teresina, e a SEMEC disse por meio de nota que essas unidades de ensino da rede municipal são orientadas a matricular todas as crianças que buscam as escolas, respeitando a disposição de vagas disponíveis. Enquanto o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí, que representa aí as escolas particulares, também informou por meio de nota que a lei de inclusão de pessoas com deficiência é respeitada à risca pelas escolas particulares aqui de Teresina. E a SEDUC, que é a Secretaria de Estado da Educação, informou que sempre adotou uma política inclusiva e que não orienta e nem aceita que os gestores de suas escolas tenham posturas discriminatórias. E aí fica um impasse, né, entre os pais dessas crianças que têm algum tipo de transtorno, como o transtorno do autismo, estão aí procurando matricular suas crianças e não conseguem quando chegam na escola. Infelizmente, viu. Natália, você tem algum destaque a mais pra gente? Bom, a gente também tem como destaque, hoje no Portal Dia, o IPVA. A partir agora, nesse mês de fevereiro, os contribuintes já podem pagar a cota única do IPVA com 10% de desconto até o dia 28 de fevereiro. As pessoas podem aí entrar no site do DETRAN ou da própria Cefaz e imprimir o boleto para fazer esse pagamento. Vale lembrar que a partir do mês de março, até o dia 31 de março, esse desconto vai ser de 5%. E aí, no mês de março, também pode ser feito o parcelamento do IPVA em 3 cotas, com vencimentos para o dia 31 de março, 28 de abril e 31 de maio. Era 15 no mês de janeiro, agora no mês de fevereiro, 10, no mês de março, 5. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Então, se você quiser economizar aí 10%, ainda dá tempo, viu. Entra lá no site lá do DETRAN e efetua aí o teu pagamento. Mais algum destaque, Natália? Bom, mais destaques aí, você pode acessar o portal dia.com. A gente tem tudo atualizado hoje de Teresina, Piauí e Mundo. Basta acessar o nosso portal. Muito obrigado, Natália Amaral. Eu vou falar pouco porque na hora que a... Ah, é a Natália... Cuida, porque... Não, tá bom, eu não vou... Natália, né, rapaz... Quero você mais vezes aqui no programa, viu, Natália? Tudo de bom, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.